Me acordei cedo, tive um pesadelo Sonhei que a inveja me matou em vão Ando sempre ligeiro, tô com Deus, não estou indefeso Mas lembra, sexto sentido também é um dom Eu não sou do crime, mas é por vir insistir Que tatuagem é coisa de bandido ladrão Melhor nem falar nada pra essa raça covardia Uma mentira de fardar é tipo 10 verdade Eu sigo o meu caminho, entre rosas e espinhos Com os parceiros, com a família, garanto não estou sozinho Dinheiro não é tudo, também é motivo de luto Joga limpo que eu jogo limpo, joga sujo eu não jogo sujo Quer rapaz da fumaça Que faz a cabeça esse mundo de falsidade Não me merece careta Quer rapaz na quebrada Sem fome e sem treta Várias famílias sofrendo E a justiça não porfeita Quer rapaz da fumaça Que faz a cabeça esse mundo de falsidade Não me merece careta Quer rapaz da quebrada Sem fome e sem treta Várias famílias sofrendo E a justiça não porfeita Quer rapaz da fumaça Já acordei cedo Tive um pesadelo Sonhei que a inveja Me matou em vão Ando sempre ligeiro Tô com Deus, não estou indefeso Mas lembra Seis do sentido Também é um dom Eu não sou do crime Mas é por vir insistir Que tatuagem é coisa De bandido ladrão Melhor nem falar nada Pra essa raça covardia Uma mentira de farda É tipo dez verdade Eu sigo o meu caminho Entre rosas e espinhos Com os parceiros, com a família Garanto não estou sozinho Dinheiro não é tudo Também é motivo de luto Joga limpo que eu jogo limpo Joga sujo eu não jogo sujo Quer rapaz da fumaça Que faz a cabeça esse mundo de falsidade Não me merece careta Quer rapaz da quebrada Sem fome e sem treta Várias famílias sofrendo E a justiça não porfeita Quer rapaz da fumaça Que faz a cabeça esse mundo de falsidade Não me merece careta Quer rapaz da quebrada Sem fome e sem treta Várias famílias sofrendo E a justiça não porfeita Quer rapaz da fumaça Várias famílias sofrendo E a justiça não porfeita Não me merece careta Legenda por Sônia Ruberti